Olá pessoal, tudo bem? Sejam novamente bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, a manchete de hoje, eu vou falar sobre uma pauta um pouco diferente que me pediram para falar, para comentar, que é sobre a privatização dos correios. Eu vou dar o meu parecer para vocês aqui sobre o porquê eu concordo ou não com a privatização dos correios. A segunda pauta que eu vou falar foi uma medida que a gente fez juntamente com o Eduardo Barbosa que libera uma linha de crédito aí, na verdade libera um benefício de R$ 550,00 a mais para pessoas portadoras de deficiência ou maiores de 65 anos que são beneficiários do BPC Loas. E eu vou estar trazendo essa pauta aqui para vocês, tá bom? Antes eu vou fazer um pedido especial, se você não nos conhece ainda, meu nome é Sandro Gonçalves, estou aqui com a máscara, estou no local público, no hospital aqui, fazendo um exame de rotina pós-covid aqui, pós toda a situação que passou comigo, vocês já devem saber, fiquei na UTI, fiquei me recuperando, mas hoje eu estou bem e eu preciso fazer esse tratamento posterior aqui, tá? Vamos lá pessoal! Então, se você puder, se inscreve no canal, curte, compartilha, isso é muito importante para nós e ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo para você. Pessoal, hoje eu vou falar com vocês sobre privatização dos correios, sobre privatização. Você vai saber a minha opinião sobre isso e eu quero que você deixe também a sua opinião aí nos comentários. Eu quero que você fale se concorda ou não com o que eu vou falar aqui e se sim, coloca aí e se não, coloca o porquê você não concorda. Vamos lá, vamos falar em privatização. Depois que surgiu essa agenda liberal, depois que surgiu essa agenda anti-PT, muito passou a se falar sobre privatização. E eu tinha uma concepção sobre a questão de privatização. Eu tinha um olhar diferente e achava que sim, temos um Estado ineficiente, sim, temos um Estado com políticos corruptos e sim, a gente tem um monte de gente ali que só quer roubar dinheiro público. Então, vem aquela corrupção, aquele sentimento de revolta, de políticos ruins, de gestores ruins. Isso não tem que estar na mão do Estado. Só que isso mudou a partir do momento que eu comecei a estudar um pouco mais, a analisar um pouco mais. Eu li, há poucos dias, um livro da Mariana Mazzucato. Estou lendo um outro livro agora, que é esse livro aqui, Minha Vida, Minha Obra, de Henry Ford. E li um livro do Ciro Gomes que se chama Projeto Nacional. Li um livro também, que é do próprio Milton Friedman, que se chama Capitalismo e Liberdade. E ele que é um liberal. Então, assim, eu tentei entender fatores e pontos de vista diferentes para justificar aqui uma resposta para essa pessoa que me perguntou, para o Eduardo que me perguntou. Você é a favor ou não da privatização? Eletrobras, Correios, dentre outros. E a minha resposta para vocês é, não mais. Já fui, mas não mais. Primeiro, nesse livro aqui, eu entendi uma coisa muito importante, porque nessa, o Henry Ford, ele fala sobre a sua vida, a sua obra, mas fala um pouco sobre política também. E ele fala o seguinte, enquanto nós esperarmos das leis, enquanto esperarmos que as coisas aconteçam para mudar a nossa vida, nós vamos ser pessoas frustradas, porque isso nunca vai acontecer. Nunca virá dos políticos. Outra coisa que ele diz, se você acha, se você imagina que político, só pelo fato de ser honesto, vai resolver a situação que você vive, também não vai acontecer. Então, ele é muito claro ao explicar que, para que uma coisa dê certo, para que uma coisa ande, nós precisamos, além de bons políticos, de um bom plano, de um bom projeto. E, falando hoje, de privatização de Correios, de privatização de Eletrobras, não tem um bom plano. Tem, simplesmente, um plano de entregar isso para a iniciativa privada. E, aqui, nesse livro mesmo, ele fala, olha, a iniciativa privada, ela quer lucro a qualquer custo. Vamos dar uma olhada aqui no caso dos Correios. Os Correios, ele tem um sistema de balanceamento. Deixa eu te explicar, se você pegar uma praça aqui, em Ribeirão Preto, uma praça como São Paulo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Fortaleza, no Ceará, se você pegar esse tipo de praça, para fazer a análise dos Correios, você vai ver que eles dão um lucro exorbitante. É um lucro enorme. Só que, se você pegar Barão de Antonina, aqui em São Paulo, se você pegar, lá no Nordeste, as cidades pequenininhas, você pegar Horizona, em Goiás, você pegar, lá em Minas Gerais, Estrela do Sul, que são cidades que, se brincar, não chega aos seus 5 mil habitantes. Como que esse Correio dá lucro? Não dá. Não dá lucro. Então, o lucro exorbitante que grandes comarcas dão, que grandes praças dão, servem como contrapeso para que você que mora na cidade pequena tenha um serviço de entrega de mercadorias de qualidade. verdade, porque vai chegar para você, porque o Correio não está levando para você para ter lucro. Ele está levando para você, porque é um serviço público que você tem direito. Sabe o que vai acontecer se isso aqui for para iniciativa privada? Acabou. Ninguém mais vai entregar lá. Ninguém vai querer. A não ser que seja por 400, 500 reais. Você já imaginou? Tem cidades como essas que a entrega de mercadorias são pífias, poucas por mês. Quanto você acha que uma empresa privada cobraria para fazer essa entrega? Sem chance. Então, respondendo a sua pergunta, você é a favor da privatização dos Correios? Não. Da Eletrobras? A mesma coisa. Não sou a favor. Porque a partir do momento que você entregar isso para a iniciativa privada, o foco vai ser só o lucro. E outra coisa. Se nós precisamos de políticas públicas de qualidade, nós precisamos de dinheiro. Então, por que não o Estado participar como empreendedor em igualdade de condições e realmente ter lucro? O Correio deu lucro bilionário? Para onde vai esse dinheiro se a gente vender? Porque se a gente vender, o dinheiro acaba. Resumindo, o pobre no Brasil não vai ter serviço de qualidade de entrega de mercadorias. Vamos olhar o caso do Amapá com a energia elétrica? Quem teve que correr lá para socorrer a população do Amapá enquanto lá acabava a energia? Nós, com o nosso dinheiro público, nosso serviço público foi lá recorrer, socorrer o pessoal do Amapá. Então, estou mudando o meu posicionamento e dizendo para vocês, não sou a favor da privatização do Correio e muito menos da Eletrobras. Temos corruptos? Temos. Temos gente que não merece estar lá? Tem. Só que pense uma coisa. A iniciativa privada não vai fazer nada para você, cidadão brasileiro. Não pense que ela resolve a situação. Assim como diz Keynes, quando a coisa aperta, quem tem que enfiar dinheiro neles somos nós. Então, não concordo nem de longe com a privatização dos Correios, muito menos com a Eletrobras. Agora vamos falar sobre a segunda pauta? Gente, juntamente com o deputado Eduardo Barbosa, foi modificado o relatório da MP que tratava justamente do BPC Loas. E foi estabelecido ali o auxílio inclusão. O que é o auxílio inclusão? É estabelecer um pagamento de R$ 550,00 para aqueles que recebem o BPC, mas que têm a intenção de conseguir um emprego. Antes, se uma pessoa que tem BPC conseguiu um emprego, ela perde o BPC e sai da lista. E se ela for mandada embora pela iniciativa privada, que a gente já sabe, ela visa lucro. Se ela te contratar e você não corresponder, você vai ser mandado embora. É normal, é comum e é certo. Mas você não tem a segurança de ter uma estabilidade. Então você está no BPC, sai para um emprego, duas semanas, dois meses depois eles te mandam embora. Você está com a mão na frente ou está atrás. Isso desestimula as pessoas que têm o BPC a arrumar um emprego, a movimentar o ciclo da economia. Como que isso pode ser mudado? Através do auxílio inclusão. Se você que é do BPC Louros arrumar um emprego, você não sai do BPC Louros. Na verdade, o seu BPC se transforma em auxílio inclusão e você passa a ganhar R$ 550,00 por mês. Isso sai mais barato do cofre público do que pagar um salário. E você pode receber da iniciativa privada, de onde você arrumou um emprego, de R$ 1.100,00 a R$ 2.200,00. E isso ajuda, ajuda bastante. Tanto na receita de quem vai estar recebendo o auxílio inclusão e vai estar trabalhando. Não é muito melhor você receber R$ 2.200,00 mais R$ 550,00, R$ 2.600,00 e poucos reais. Você que é BPC Louros. Então isso são políticas públicas inteligentes. Tá, só que tem um detalhe. Disseram que essa medida partiu do governo. E eu venho dizer para vocês, mentira, é uma grande mentira, tá, dizer que essa medida passou do governo. O governo está batendo o peito e falando, ah, nós criamos o auxílio inclusão. Eu dou parabéns ao presidente por ter sancionado essa medida. Mas essa medida partiu através do deputado Eduardo Barbosa de Minas Gerais. Foi ele quem incluiu este texto naquela MP 1021 que o Bolsonaro editou para reduzir o valor do BPC Louros. Tá, então vamos dar nome aos bois e vamos falar sinceramente quem foi o responsável. Você de Minas Gerais, deputado Eduardo Barbosa, ajudou a todos do BPC Louros que tem a condição de arrumar um emprego aí. E se manter como beneficiário, não perder os benefícios e ainda ter um acréscimo aí de R$550, beleza? Então essas são as informações que eu queria trazer para você. Reitero, se gostou da informação, gostou do nosso bate-papo aqui, curte, compartilha, que isso ajuda muito a gente aqui, tá bom? Até a próxima, abraço.